Fala galera, Laerte Viana na área. Antes de tudo, fiquem ligados porque no final do vídeo tem uma promoção, um recado muito especial pra vocês. E não esqueçam também de dar uma olhada nos conteúdos de ontem. Entrevista imperdível com Caio Borralho analisando o Streakland vs. Adesanya. E o vídeo falando também sobre a trajetória e o porquê que o Streakland se tornou um dos campeões mais improváveis. História de vida pesada, forte do cara, vale conferir, vai aparecer no final, beleza? Já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal pra dar aquela moral sempre preciso do apoio de vocês. Agora sim, vamos pra mais um vídeo. Quando falei aqui na semana passada sobre o Streakland vs. Israel Adesanya, que rolou no UFC 293, eu disse que se fosse pela razão eu apostaria no nigeriano, mas que a emoção me faria torcer pelo desafiante, porque é legal quando acontecem essas histórias improváveis. Movimento no esporte, eu acho que todo mundo sai ganhando. É bom pra gente ter algo assim que chacoalha o mundo do MMA. Eu até deixei claro que não era nada especificamente contra o Adesanya, acho ok, gosto do cara, mas mais a favor do Streakland pela história de vida dele. Mas confesso que eu fiquei bastante surpreso dando uma olhada nos comentários aqui dos últimos vídeos, até nas redes sociais, o tanto de gente que tava torcendo contra o agora ex-campeão. Confesso pra vocês que eu não me lembro de uma torcida contra tão grande pra algum lutador em um duelo onde não estivesse envolvido um brasileiro. Existem alguns pontos pra isso, acho que o primeiro mais óbvio é a possível comparação com o Anderson Silva pelo posto ali de melhor peso médio de todos os tempos do UFC, o que depois dessa luta acredito que a discussão tá encerrada. O próprio Spider apareceu nas redes sociais dando uma indireta barra atacada no nigeriano, né? Eu mostrei pra quem não viu o que aconteceu, tá no vídeo do último domingo. Acho natural que a torcida brasileira torça contra qualquer lutador que ameace o status, a lenda e um ídolo aqui do nosso país. Isso faz parte do jogo, é assim em qualquer lugar do mundo. Mas pra ser bastante sincero, eu acho que grande parte dessa torcida foi por um outro motivo, talvez pelo tom de arrogância adotado pelo nigeriano. Durante toda essa preparação, a Destiny repetiu diversas vezes que faria parecer fácil, que Strickland não estava no seu nível, falou demais e acabou pagando pela boca. Parecia que seria mais uma luta protocolar contra o oponente que, na teoria, seria pior tecnicamente, porém, quando se deu conta do tamanho da encrenca, aí já era tarde demais. Foi afetado psicologicamente e não conseguiu se encontrar durante a luta, com direito a knockdown brutal sofrido logo na primeira etapa. Ele dizendo com cara de assustado pro corner que não estava achando o tempo do jab foi um claro exemplo disso. Não tô aqui dizendo que o Adesanya não se preparou da maneira adequada pra essa luta, porque seria aleviando, da minha parte, acusar algo que eu não tenho como provar. Não tava lá vendo os treinos do cara. Mas eu acho que é bem nítido que ele não esperava esse nível de dificuldade. Deu uma leve subestimada. O próprio treinador dele admitiu isso depois. Falou que sim, esperava uma luta dura, mas não desse nível, que não acreditava que o Strickland poderia oferecer tantos perigos. O próprio Strickland foi perguntado sobre isso na coletiva após o evento e confirmou, disse que se achou sim subestimado. Se liga, abre aspas. Aparentemente sim, eu sinto que o cara nem tentou. Em alguns momentos, quando estávamos trocando socos, eu fiquei tipo, estou lutando contra um amador agora? O que está acontecendo? Mas sim, acho que falo muito e as pessoas esquecem que posso lutar. Mas aqui estamos, e vocês vão ter que falar comigo um pouco mais. Desculpe por isso. Fecha aspas. Para piorar ainda mais, a atitude que o Adesanya teve na entrevista após o evento deixou claro que o maluco estava em choque. Ele simplesmente se recusou a falar. Primeira vez que isso acontece, nem nas outras derrotas. Ele sentou lá, deu um discurso de um minutinho, deixou o microfone na mesa para o treinador, virou as costas e saiu. Isso causou muitas críticas, revolta nas redes sociais, como as pessoas julgando como se ele não tivesse humildade para reconhecer a superioridade do rival. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a impressão que dá é que essa derrota doeu mais do que o terceiro revés diante do Alex Pouatã. Sendo cauteado pelo arco inimigo, deve ser bastante dolorido, um sabor amargo demais. Só que ser dominado em pé durante quatro dos cinco rodas para um cara que você julga inferior, que durante muito tempo saiu falando que faria parecer fácil, isso também deve ser dolorido demais para o próprio ego. Muitos suspeitam que o revés diante do Alex pode até ter iniciado uma ferida sem cura na consciência do Adesanya, que se antes ele se julgava invencível com 84 quilos, foi levado para uma realidade onde pode ser batido como qualquer outro lutador. Tanto que seu histórico recente está 4-3 nas últimas sete lutas. E aí entramos naquele dilema que já falamos a respeito de outros lutadores. Tem pessoas que se acostumam tanto a ser o melhor, a estar no topo do mundo, que quando precisam descer, se encontram numa realidade de igualdade com o resto, simplesmente não sabem lidar com a situação, entram em parafusos e acabam abalados psicologicamente. Como se acostumar com a realidade em que você agora é mais um no meio dos melhores e não necessariamente o rei da selva? Imagina você ser chefe de uma empresa durante anos e depois volta a ser funcionário como todos os outros. Isso deve ser um verdadeiro soco no estômago para quem se acostumou durante tanto tempo a ser o melhor e também, por méritos, verdade seja dita, e também sempre teve um tomzinho de arrogância ali, um pezinho na soberba, o que inevitavelmente te coloca nessa posição onde ele se encontra agora, onde muitos acabam torcendo contra o cara. E esse era o questionamento que eu queria deixar. O que vocês acham a respeito dessa postura do Adesanya? Será que foi esse tom um pouquinho acima que fez tanta gente torcer contra ele? E será que de fato o nigeriano deu aquela virada de chave? Não digo não vai ganhar mais, eu acho que ele até pode voltar a ser campeão. Bom, esse não é o problema, mas ser dominante igual era antes, acho difícil. O que vocês acham a respeito disso, da postura da Adesanya e do futuro dele daqui pra frente? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, quero saber as opiniões de vocês. E sobre o recado, a promoção muito importante. Falar em disputa de título, sábado agora temos Alexa Grasso vs Valentina Tchavchenko e a mexicana que finalizou a Tchavchenko agora no início do ano é a campeã, mas é a Zaran. Lá na stake ela tá pagando R$2,36 contra R$1,57 da Valentina. O detalhe, a promoção boa é que se a Alexa Grasso ganhar por finalização, o mesmo método que ela venceu no início do ano, em qualquer round, do primeiro ao quinto, se você ganha o dobro apostando até R$100, o que dá ali na casa de R$490. Exatamente, finalização da Alexa Grasso nessa luta vai pagar o dobro até R$100, R$490. Então tá bem legal a promoção, o link da stake tá fixado aqui embaixo nos comentários, mas pra participar tem que usar o código LAERTViana, tudo junto em letra maiúscula, não fica de fora não porque tá valendo a pena e dá pra palpitar em todas as outras lutas do card que tá bem interessante também, tudo aqui embaixo. Obrigado pela moral, não esqueçam de deixar o like no vídeo porque ajuda demais, é muito importante se inscrever aqui no canal, preciso dessa ajuda de vocês pra continuar crescendo, ativar o sininho pra receber as notificações. Tem mais entrevistas exclusivas indo por aí essa semana ainda, então eu conto, como sempre, com o apoio de todos vocês. Valeu!